Onde, 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 onde as novinhas rebolam e descem até os... Colômbia, Colômbia, Colômbia Esse aí é algo, o senhor já deu a fruta Colômbia, 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 colômbia Colômbia, 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 colômbia Vai sentar, sentar, tá chuchota, dona dela pia, dona dela pia Colômbia, colômbia Vai flexionar na chota, no baile da Colômbia vai jogar na chota Colômbia, colômbia, colômbia Vai flexionar na chota, no baile da Colômbia vai jogar na chota Colômbia, colômbia Tem sentinã, só as calcinha, é o bandido, é só pequinha Vai lá atrás, desce novinha, e dá uma agachadinha Bota as duas mãos no chão, dá um sentadão Bota as duas mãos no chão, dá um sentadão Com o chão, com o chão, com o chão, com o chão Vem joguinho jogando a tcheca, eu chego a bomba Com o chão, com o chão, com o chão, com o chão Vem joguinho jogando a tcheca, eu chego a bomba Colômbia, 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 colômbia Ah, vem deslizando de magra, vem com a chota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Maca pra nos fudir, Maca pra nos fudir É, nós é bandido e nós não namora É só um pé de alho e vai embora Essa eu fiz pra tocar, chata desci Bota a jota desci, bota a jota desci Bota a mão no joelhinho e desce devagar Devagar, devagar, devagar para machucar Se eu boto ela geme, se eu tiro ela vai chorar Então devagar, devagar, devagar para machucar Colômbia, devagar, devagar para machucar Colômbia, Colômbia, Colômbia Iago Souza do Clubeu, seu monstro Essas malandras, assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinha Colômbia, que só quebrau, só quebrau, vral Colômbia, vem pra favela, Colômbia Fica doidinha, Colômbia Então vem sentando aqui Vai nova, 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 novinha da favela O ritmo é esse aqui, senta aqui Senta aqui Colômbia, Colômbia Colômbia, essa malandras, Colômbia Assanhadinha, Colômbia Que só quebrau, só quebrau, vral, vral Vral, vem pra favela, Colômbia Fica doidinha, Colômbia Então vem sentando aqui Vai nova, 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 novinha da favela O ritmo é esse aqui TGPL, seu dois, seu doidão Colômbia Já vou logo avisando que não tenho namorada Colômbia Din, 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 pode dar en cima de mim Já vou logo avisando que não tenho namorada Dit, Dit, Dit Pode dar em cima de mim Din, Dit, Dit Pode dar em cima de mim Pode dar em cima de mim Tá com ciúmes Se me pega na minha mão e assumлю Não tá com ciúmes Se me pega na minha mão e assumir Eu não posso perguntar seu nome Prazer, meu nome é Queron, toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Colômbia, vem catucar meu boga Esse aí é Alba Souza do Outro Ipirá, pegou a visão? Ô bravo da portaria Ele catucou meu boga 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 Esse dia de gratina atualmente vai ficar Colômbia Aí, 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 bota, 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 bota Aí, 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 bota, 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 bota Policy Act Polâncio Polâncio Ele tá me machucando e morrando a pirota Polômbia Colômbia, Colômbia, sangue, céu doida Toma, toma toma Toma, toma toma Toma, toma toma Toma, 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 toma Vai, 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 toma toma Vai, 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 no toma toma Pirega Pirega Tiago Souza no YouTube, seu monstro Vai flexionando a chota, por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota, por cima da minha pica o toroga adora Vai flexionando a chota, por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota, por cima da minha pica vai jogando Vai flexionando Prefissão na xereca, garota na bira, quando tem o baridão Prefissão na xereca, garota na bira, quando tem o baridão Daquele pico na via safada, tá gostoso no Paranão Daquele pico na via safada, tá gostoso no Paranão Prefissão na xereca, garota na bira, quando tem o baridão Ai ai xerequinha, ai ai é que tá bom Ai ai xerequinha, ai ai é que tá bom Prefissão na xereca, garota na bira, quando tem o baridão Prefissão na xereca, garota na bira, quando tem o baridão Trepa senti, trepa senti, trepa senti, trepa senti Sentiu trepa senti, 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 tre Trepando pa sua puta Trepando pa sua puta Eu vou trepar Ai caralho eu vou gozar Ai caralho eu vou gozar Ai vô gozar O Gemex Hoje é mex O hoje é mexada Nós ta tranquilão Sobe setenta! Sobe setenta! Sobe setenta balão Hoje é mexada Nós ta tranquilão Sobe setenta! Sobe setenta balão Sobe setenta, sobe setenta, sobe setenta o balão Tá virando, jogando pra cima, jogo o rapão Tá virando, empinando pra cima, jogo o rapão Só jogando balançando, só jogando balançando Esse aí é o Algo Souza Liverpool Pernambu Pegou a visão? Ô brabo da portaria Jogando balançando, só jogando a rapão Tá virando, jogando pra cima, jogo o rapão Tá virando, empinando pra cima, jogo o rapão Sobe setenta, sobe setenta, sobe setenta balão Hoje é mequizada, vai subir setenta Hoje é mequizada, vai subir setenta Seguindo ou não, dormindo, ela joga a xereca Seguindo ou não, dormindo, ela joga a xereca Devagar, tu abre as pernas, vai Seguindo ou não, dormindo, ela joga a xereca Boca do cano Boca do cano, tá buceta, te deixo cheio de tesão Boca do cano, tá buceta, te deixo cheio de tesão Boca do cano 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 Bota, bota, bota aqui É VUK, 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 VUK na poceta De dormir, de dormir, de dormir DJ PL, seu dois, seu doidão Aí, ao meu formato, você vem sensualizado, entendeu? Um, dois, três e... Fica de quatro, joga na cara Joga o cabelão e faz cara de safada Mão no joelhinho, aponta a bunda pra inimiga Enquanto ela olha, você sensualiza Enquanto ela olha, você sensualiza Olha pro DJ, dá uma tremedinha Desce gostosa, mostrando malícia Desce gostosa, mostrando malícia Joga de ladinho E é, gostoso do youtuber Fica de quatro, joga na cara Joga o cabelão e faz cara de safada Mão no joelhinho, aponta a bunda pra inimiga Enquanto ela olha, você sensualiza Enquanto ela olha, você sensualiza Joga de ladinho Trava Sabe por quê? Você, você vem encostando Que eu vou te sarrando Você vem encostando Que eu vou te sarrando 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 T.T.P.L. Seu doide Seu doidão